Você quer fazer o dos maguinhos, o primeiro, o das fadinhas? Qual que seria o dos fadinhas? Ah, você vai me obrigar a jogar de fadinha, Marquinhos? É tipo, pegar a Yumi e a Yumi ser o carry, tá ligado? Ivory, Jungle, Lulu, Karma. Pô, eu queria fazer aquela compra lá de fazer os caras sofrerem, Marquinhos, bota fé, velho. Qual que é essa? Pode dar ideia. De pegar, tipo, bonecos que tacam um skill de longe, tá ligado? Tipo, Easy, Lance, Morgan. E daí fazer os caras, chegar um ponto onde os caras não conseguem sair da base, tacando skill nos caras na base, tá ligado? Tá, Morgana, eu gosto, velho. Morgana é Z. Lux. Lux. Você é Lux. Tem que ser um boneco que tacam skill de longe. Zings é bom. GP. Eu posso ser GP, posso. Eu deixei, eu deixei. Pode ir, então. Obrigado. É, falta um boneco agora. Varus, falaram Varus ali. Seraphine falaram também. Varus mid? Varus AP com, sei lá, qualquer coisa. Falta um jungle, tá ligado? Vamos pensar num jungle. Gragas, Gragas é legal, velho. Mano, falaram essa aqui, ó, velho. Monta um time full AD, mas faz a build full AP. Comp do ludibriado? Quê? Caralho, tipo, Zé de AP? É, Yasso AP? Ô, Yasso AP, pessoal vazia, né, velho? Mas hoje em dia é uma merda, mas eu acho interessante, eu acho interessante, velho. Legal, legal. É que dá uma brincada, velho. Ah, mas tipo, Catarina, é no papel verde de Catarina, né? Peraí, vai ser essa mesmo, então? Dos campeões estranhos AP? Não, vai ser a outra lá, tá ligado? A de explodir os caras na base, primeiro. Ah, tá, então vamos. Só aquela comp deles ali tá, tá paia, hein? Tá embaçado, velho. Nossa, sabe, velho. Valeu, João. Mas a Ui não vai tomar em cá, não. É ZAP? Não, eu vou fazer ele normal, galera. Voltei, voltei. Ó o maçã merda. Ó o maçã merda. Toma, seu merda. Tô tomando esticotada aqui, Dudu. Essa Soraka tá dando mais dano que todo mundo, velho. Mais do que uma DCD, velho. Ó, eu vou acertar, ó. Acertei, acertei. Alguinzinho de leve? Vambora. Acho que foca a Soraka se pá, né? Calma, calma, calma. Eu tenho que curar ainda. Bom curar, excelente curar. Caralho, velho, o bagulho aqui tá tenso, hein? Não dá dano, pô. Pois é, é que o boneco dele shielda, mano, e a Soraka cura. Caralho, ela potencializa a cura, né? Aquela pressão mid-J, quindinha, aquele roaming no bote? Ah, pode ser, mano. Fiz que é uma catarina aí. Por que ele sempre tá PC mais que a gente? O boneco da Banff de XP, pô. Sabia dessa, não? Ah, tá de sacanagem. Sério? É sério, velho. Olha lá. Ah, não, pô. Tá tirando. Não, isso é paia, não é, velho? Caralho. É literalmente isso aí, você não entendeu errado. Ó, ó, ó. Acerta aí, meu Qzinho. Vai, acerta, mata. Não tenho confiança pra isso. Relaxa, shield. Corre, Marquinhos. Ai, carica. Quase, hein? A wave tá boa, não? A wave tá ruim. A wave tá ruim, a wave tá ruim. Tá? Nossa, então vai ter que puxar tudo. Tá ruim, Marquinhos. Tá ruim, tá ruim. Tá ruim, Marquinhos. Pera aí, Dudu, será que tava ruim mesmo, ué? Vê direitinho aí, Dudu. Não, vê se ela tava ruim mesmo. Tá ruim. Puxa aí, puxa. Mano, eu acertei tudo no cara e ele ganhou atleta cabuloso. Pois é. Ah, tô aqui, mano. O ADC chegou, Famino. Não tem um ARN? O ADC chegou, Famino. Ó, 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 ó. Pega essa soraca aí, velho. Nossa! Boa, mano. Morta. Tem um E em 3. Vamos ver se eu puxo pra nós daí, vai esse cara aí, velho. Ó, puxado. Eu pego level 6 pra na próxima wave, velho. Acho que dá, velho. Será que eu pego? Acho que não, Dudu. Nossa, tá com mais XP que eu, né? Ó. Vai fechando aí, vai dando suco. Toma. Pra cá, Joseph. Pra cá, pra cá, pra cá. Ó, tem exauce. Pô, eu acho que o Ione tá descendo aí, mano. Cuidado. Boa. Nossa, gostoso de escurar, Martinho. Ah, mano. Morri na banana. Corre muito, Dudu. Os caras lá tá bem putas, né, mano? Hum. Ok, ok. Caralho, Eduardo. Eduardo jogos? Eduardo jogos? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vai voltar o quezinho? 3, 2, 1. Ah! Caralho! Filha da puta! Foi close, foi close, foi close, foi close. Que isso, véi? Dá bananada, família. Ah, acho que bem boa bem, mano. Vou ajudar o guerreiro ali. Boa. É, mano. Ó, o galinho e o Vianney quer fazer um squad pra sniper pra nós, hein? Bó lançar, filho. Ó, rolou. Tá o Quindinho. Quindinho tá jogando. Ah! Nice. Caralho! Ainda peguei um head, mano. Ó, ó, ó. Por quê? Opa. Uai, eu tô batendo no cara, eu não dou dano nele, pô. Ah, dá dano sim, ó. Ela vai flashar e eu vou dar pra ele digitar o flash dela, ó. Ó, ó. Eita, porra. Não tem flash, pô. Pode matar, pode matar. Arkin? Relaxa, relaxa. Ih, assiste. Cadê? Alô? Caralho! Nossa! Tentou deixar aí, véi. Caralho, o cara não morre, porra. Lembrando que o objetivo dessa comp aqui é matar os caras na base, tá? Vai chegar o ponto que a gente vai só pegar e matar os caras na base, tá? Nós temos que levar a inib cedo, tá ligado? E dar aquele rush. Mano, eu quero acertar o ult nessa luck só pra ver o dano, né? Nessa soraka. Posso, Marque? Pode. Já não sabe, hein? Ó, toma. Eita, porra. Fica pra outro dia. Galera, pode matar aqui a Belvest e uma wish, mano. Outro pouquinho. Toma. Cuidado aí, Marque. Relaxa, que o boneco dele tá desviando. Acho que a soraka vai deixar ele full life, senão ele não mata rápido, véi. É. Ela ultou isso, foi a ult dela. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas te descei mesmo, Dudu. Ai, meu Deus do céu. Relaxa que eu tô aqui, bebê. Eu tô aqui, bebê. Boa, boa. Relaxa. Ai, mas que porra. Uh! Caralho. Essa foi de meia, hein, fi? É isso. É isso, cara. Toma. Sucesso. Sucesso. Sucesso em Goiânia. Tô chegando, tô chegando. Goiânia, Goiás. Carai, esqueceu tudo. Tem parente aqui, Gerson? Saco, cara, acho que tem parente aqui. Tem, tem. Ó, da hora, fi. Tô de Mato Grosso do Sul. Ai! Pertinho, ladinho quase. Pera que é perto mesmo. Acho que eu vou voltar pra pegar essa aí, véi. Nossa, peguei um Minion. Eu achava que o Gerson morava em São Paulo, mano. Não, eu moro em Curitiba hoje em dia, mas eu nasci em Grosso do Sul. Oh! Ah, Guiânia, achei que você ia fazer build de Daikapu, não? Eu vou. Não, é só prejudicar o Minifense, véi. É Luden Rabadão agora. Caralho, vocês abriam a base inteira, pô. O Gionic hitou, pô. Ah, Guiânia. Ah, ainda. Aí deixava no off. Por isso que eu falo que tem que ser... Por isso que tem que ser comp troll, mano. Porque esse squad ficou muito forte, pô. Todo mundo é Rayano. Só eu aqui, não. Aí você tem um ponto, né? Eita. Esse boneco novo. É o boneco novo, fi. Ah, que boneco é esse? Ele cancelou dois ataques básicos. Que, véi? Ele tem a ult da Diana e uma ult da Soraka no R, viu? Ó, a gente levando esse Nibe aqui, Sipá já dá pra fazer? Ou já se tem DP? Dá, dá. Sipá leva até essa primeira torre do Nexus. Pra não atrapalhar nós tanto. Eu não tenho, mas eu tenho ult. Foda que ela não tá tão forte também, né? Ah, não tem ainda dano pra dar Eka nem no Sipá. Se eu der base, eu fico forte, véi. Opa. Ui, que isso? Que isso? Só tem Lotto lá, pô. Voltou. Toma. O Yoni voltou. Ó, o Yoni. Ai. O Yoni voltou pra não ir, pô. Ó, vamos tentar agora, rapaz. Bora tentar agora, pô. Bora, 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 bora. É, Dila é o barbão. Leva essa primeira torre primeiro, só pra ela não atrapalhar muito. Tem que matar, tem que matar, tem que matar a vez. Você está a tempo, véi. Deixa eu ver. Ó, ó, ó. Caralho, não tomou. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu tô teimando. Toma. Eita, porra. Tô sem mana também. Ah, eu tô sem mana. Ah, você tem que... Quer em base todo mundo, então? Básico, é a base de pegar item. Mas compra item em volta. Dá pra matar esse cara também, não? Dá num dano ali. Ai, morri. Ai, que indio do morra. Opa. Morre pra eles, rapaz. Morre pra eles, morre pra eles. Dá ouro pra eles. Pra eles não dá efeito. Vamos, vamos, não. Vamos de bondada cometer. Vamos, vamos, vamos. Vem cá, vem cá. Como que mato? Como que mato? Não, não. É cometer, mano. Ah, os caras devem... Ah, acabou com a graça do... Ah, que... Aí é sem graça, pô. Mano, tô achando que nós vai ter que fazer um Protect the Yumi, viu, mano? Ah, para que essa Protect the Yumi, hein, cara? Mas é porque é fraco, mano. Tem que fazer coisa fraca, mano. Bom, na real, a gente não tá num novo meta aí do Guardião Estrelar? Vamos fazer desses bonecos das skins novas aí? Meu som tá tocando no seu carro, fica bem ligado, várias vidas loucas eu tive que passar. Minha mãe disse, segue os meus passos, o futuro tá traçado, porque lá na frente Deus vai te... Não, não. Não.